Mulher morre ao cair de prédio na Asa Sul, suspeita é de feminicídio. Taxista mata mulher a tiros dentro de casa no recanto das emas e foge com carro. Bandido invade prédio do CNPq para roubar fios de cobre. Pai é preso depois de espancar filho de 4 anos no Paranoá. Homem invade residência e rouba objetos para pagamento de dívida. Criminosos furtam cabos de energia e carros no centro de convenções. Selvageria, rapaz espancado é achado por funcionários de clube. Bandidos furtam escola em Ceilândia. Lei Maria da Penha, Ligue 180, recebe um relato de violência contra a mulher a cada 3 minutos e 50 segundos. No aniversário da Lei Maria da Penha, DF registra dois feminicídios em menos de 24 horas. Mulher que morreu ao cair do terceiro andar foi estrangulada um dia antes, diz testemunha. Feminicídio, PM mata mulher a tiros e depois se suicida no Riacho Fundo 2. Chácara de ex-guitarrista do Capital Inicial é arrombada em Santa Maria. Adriana, Carla e Marília. Casos de feminicídios disparam e chocam o DF. DF já registra 19 feminicídios este ano, mesmo número de 2017 inteiro. Filho ameaça mãe com faca, é contido por vizinho e acaba preso. Homem é morto a tiros na porta da casa de uma amiga. Amigos suspeitam que jovem espancado tenha sido sequestrado. Homem de bicicleta rouba celular de estudante em Sobradinho. Furto de cabos de energia gera prejuízo de 650 mil reais. Momo é novo desafio que incita violência e preocupa a paz. Vítimas sofriam ameaças constantes em ao menos nove casos de feminicídio no DF. Casal é preso suspeito de roubar escola em Ceilândia e fazer funcionário refém. Homem tenta matar companheira usando fio de eletricidade na estrutural. Comerciante é assassinado dentro de casa em Taguatinga. Homem rouba carro, faz família refém e causa acidente com duas mortes no eixão. Homem em prisão domiciliar atropela criança ao fugir de carro da PMDF. É assim que Brasília está no rumo certo? Simpol DF & accessories. Homem- e beans. homem Obrigado.